180 graus Você está novamente aqui no 180 graus, eu sou o André e esta é a virada da sua vida E sabe, eu acho que não tem coisa mais triste do que ver a situação de pessoas após aquelas grandes catástrofes Mas eu falo assim, de coisa do tipo assim, desabamento de cidades inteiras, tsunamis, esse negócio Porque é tanta gente desabrigada, Sayão A Suzy já deve ter visto na televisão, aquelas crianças que ficaram órfãs No olhar delas você já percebe aquele desespero E fora toda a destruição que você vê, já imaginaram passar por uma situação como essa? Está tudo bem assim, correndo normal, tal, você está numa boa De repente, questão de nem minutos, assim, segundos, tudo vai por água abaixo, por terra abaixo Não é uma loucura, Suzy? É loucura total, é muito sofrimento, André É mesmo Às vezes até além do que é possível suportar, né? Parece Tanto é que nas catástrofes tem gente que até questiona se Deus existe Se Ele realmente é todo poderoso Afinal, como pode, né? Um Deus bom deixa tanta gente sofrendo, não é? É Não é mesmo, Sayão? É verdade, Suzy Olha, e dá pra entender, né? Esse questionamento é natural, né? Eu recentemente vi uma região que foi atingida, assim E o que aconteceu com as pessoas e a gente entende perfeitamente Tanto que deve entender que pouca gente sabe que esse questionamento aparece tantas vezes até na Bíblia É verdade Especialmente num livro como Salmos, né? E olha só que coisa interessante Deus não se chateia com isso O que Deus faz? Aí é que é interessante É mexer com muitas pessoas Essas pessoas que estão com essa vida nova Com esse negócio bonito, né? Do reino no coração Que resolvem partir pra ação Como é o caso da história Que a gente vai conhecer hoje Aqui no 180 graus Fique ligado porque você vai comemorar com a gente Quem passa pela virada de 180 graus Tem que fazer a diferença Conheça Conheça uma pessoa que presta socorro em catástrofes Pois é, pessoal Aqui no 180 graus Vamos conhecer a história da Margareta E que história bonita, né? Epa, sim Puxa, Suzy Quando eu ouço assim da história dela Eu fico até meio emocionado Ah, é verdade Quando ela era muito nova Ela conheceu a intolerância e o sofrimento, sabia? Ela ficou assim muito marcada com essas coisas E ela ainda vivia naquela época num país asiático Eu imagino como deve ser difícil essa trajetória, né? Saião Toda a opressão pela qual a pessoa pode passar Todo o sofrimento Às vezes nem passar, mas ver, né? Já deve ser complicado Pois é, André A gente sabe, né? Que em toda parte do mundo Sempre existe instabilidades políticas Sociais, dificuldades econômicas Muitas coisas que faz com que a pessoa tenha aí Experiências difíceis, né? Então o que aconteceu? Nessa trajetória da história aí Que Deus tem o controle A Margareta veio pro Brasil Pra tentar, assim, né? Caminhar com a vida e com a família E olha, não é que a coisa caminhou legal, Suzy Ela progrediu, ela foi bem, André Ela conseguiu, né? No seu desenvolvimento pessoal, acadêmico Até um emprego numa empresa, assim De muita expressão Subiu de cargo e foi longe Foi trabalhar com gente importante E de repente Opa, o que aconteceu? Olha lá, hein? Opa! Ela sentiu, André A coisa pegou, Suzy Uma coisa no coração Deus tava chamando ela Pra um negócio muito especial Sabe o que ela fez? O que? Ela pediu demissão Nossa E olha só, Suzy Ela foi se dedicar A ajudar pessoas Que precisavam de Deus Não é muito legal o negócio desse? É legal demais Olha, Sayão Isso me emociona muito, né? É mesmo Ela, olha só Ela é uma imigrante da Ásia Veio pra cá Passou por tanta luta Tanto sofrimento E Deus, né? Deus consegue fazer umas coisas tão legais, né? Ela encheu o coração dela Pelas pessoas necessitadas do sudeste da Ásia, né? Ela viu tragédias que atingiam aquela região E começou a mostrar o que é o reino de Deus na prática, gente É incrível Nesses lugares com tanto trauma, tanta tristeza Quem que venceu? O amor Olha só Suzy É muito legal Dá vontade de comemorar, né? É, comemora, sim Comemora E olha, eu acho legal porque assim Depois da pessoa ver tanta coisa ruim Realmente sobra coisa ruim É, verdade Mas como é que Deus escreve histórias bonitas Por caminhos estranhos e difíceis de entender? Margareta fundou uma missão Pra ajudar os desfavorecidos De países lá do sudeste da Ásia E a gente vê ali Alguns tem alguns lugares, né? O Vietnã Sim Laos Malásia Indonésia Ali, né? Vários países Bangladesh O sul da China É lá É uma situação onde há muita necessidade É um povo bonito É um povo alegre Sim De expressão cultural fascinante Verdade Mas que por diversas dificuldades Até mesmo de questões de catástrofes naturais, né? Tem sofrido e ela resolveu ser bênção E fazer a diferença 180 graus A virada da sua vida Olha, gente É tão impressionante essa Margareta, né? O que aconteceu com ela E, olha só Ela descobriu, assim Ela A gente falou, né? Que Deus colocou nela um coração Mas Olha só Ela começou a ver As tragédias Que estavam acontecendo Não sabe? Que nem o tsunami, por exemplo Imagina Você vê Só uma imagem na TV Você já fica chocado, né? Agora imagina ela Olhando aquilo lá acontecer Ela foi lá orar Chorou, né? Pelas pessoas, né? Que ela viu Só que Ela não ficou por aí Ela não aguentou ficar olhando Mas o que ela fez? Ou orando Ou só apenas chorando Orar e chorar Mas todo mundo faz É verdade O que ela fez? Ela criou Essa missão que a gente falou O que é? É uma rede de mobilização Ela chamou pessoas Sim De todas as áreas Médicos Dentistas Pessoas, assim Realmente pudessem ajudar Pessoal voluntário Voluntário mesmo E aí eles Mobilizaram esse pessoal Sim Pra ajudar mesmo Efetivamente Não ficar de braços cruzados Sabe? E olha Quanta gente Foi abençoada Saião É incrível É, Suzy Que maravilha Como é bom Ouvir coisa desse tipo Sabe, André? Sabe, Suzy Isso é uma lição prática Pra gente Sobre a graça E o amor de Deus A gente pode até Falar muito Dar aí bons discursos Recitar versículos E lições bíblicas Mas as pessoas Vão sentir melhor As nossas palavras Sabe quando? Quando a mensagem Da graça Imerecida Se transforma Em atos De amor concreto Como a gente viu É verdade Eu soube de um pessoal Lá que nunca tinha ouvido Mensagem do evangelho E quando eles sentiram Isso eles falaram A gente quer vocês aqui Por favor, voltem A ação que transforma Leva as pessoas A conhecerem Através do amor De quem ajuda O amor de Jesus E foi isso Que aconteceu, André Foi demais Sabe, eu já conheci pessoas Assim, que falaram Parece que Jesus está aqui Né? Quando esse pessoal acontece Porque na verdade Jesus está mesmo, né? Quando a gente se dispõe É, ele disse que ele ia estar Lá junto com a gente E se dispõe aí, né Suzy? É verdade E o impressionante É que essas pessoas Não vão a troco de nada, né? Pois é Elas não têm nada a ganhar É mesmo Então, as pessoas percebem isso Quando elas recebem ajuda Não é? É verdade Eu acho bonito Que enquanto os desastres Encontram vítimas E desabrigados O grito de dor De quem sofre Encontra o amor de Deus É verdade E por isso que a gente lê Lá na Bíblia Uns textos que nem Jonas 2, versículo 2 O que Deus ouve O grito de dor Da pessoa que o busca E aí o profeta O profeta Jonas No caso aqui Está lá clamando assim No meu desespero Eu gritei para o Senhor E ele me respondeu Lá no meio da morte Eu gritei por socorro E Deus ouviu o meu clamor Quer dizer Deus ouve O clamor daquela pessoa Que está no desespero Que está naquela situação Mais complicada E ele mobiliza E ele mobiliza pessoas Para responderem Com auxílio E com amor Ele usa as pessoas E aí Vira um negócio assim Que é difícil de escrever Eu vou te confessar Eu não consigo falar mais Eu acho que eu paro por aqui Porque eu não consigo Descrever Como é bonito Esse amor demonstrado Através das pessoas Pois é André Eu vou fazer Coro ao seu silêncio E eu não sei também Como é que a gente Pode descrever isso E a verdade Falando em Descrição difícil A verdade é que A gente não tem Muita explicação Para as tragédias Eu não sei Vocês já foram Num funeral Que a pessoa Está triste O que a gente faz Não adianta ficar falando muito A gente abraça a pessoa Senta do lado Senta do lado Chora junto É bobagem falar demais Pois é E muitas vezes É difícil mesmo Eu acho que nem compensa A gente ficar Filosofando demais Questionando Será que Deus Existe É o que ele fez Por que ele fez Como explicar Não é um exercício Hora de exercício de lógica É muita frieza Numa situação dessa Em vez de especulação Deus quer da gente A nossa ação Deus ouve O nosso grito De socorro Quem ajuda Numa hora dessa É a mão de Deus Para as pessoas Que estão sofrendo Em meu desespero Clamei ao Senhor E ele me respondeu Do ventre da morte Gritei por socorro E tu ouviste O meu clamor Jonas capítulo 2 Versículo 2 Como a gente aprende Andando com Deus E olha Não dá pra gente Quando vê uma tragédia Uma catástrofe Ficar só pensando Tem que partir Pra a ação Então quando você Vê um problema Acontecendo Estenda a sua mão É isso aí Aqui é a Suzy No 180 graus Se despedindo E Deus Ele não fica apenas Ouvindo As pessoas Clamarem por socorro Ele vai Faz alguma coisa A gente também Deve fazer o mesmo Com muito amor E através da sua vida Vá e ajude Alguém que realmente Precisa de você Este foi o 180 graus De hoje Quem dá aqui As suas despedidas É Luiz Saião Como é bonito Como é gostoso Saber e descobrir Que no meio Da mais profunda dor Quando se ouve O grito Desesperado Deus De modo tranquilo Apresenta-se Ali Bem junto Ao meu lado 180 graus A virada Da sua vida É uma realização Transmundial Apresentação e produção De André Castilho Suzy Lee E Luiz Saião Apoio técnico De Paulo Batista Coordenação De André Castilho Supervisão Samuel Matos Direção geral José Carlos dos Santos Que bom Apoio que tem o seu lugar Tipo de Deus Apoio que tem o seu lugar Legenda Adriana Zanotto